Eu fiz de tudo por você Te dei uma vida de princesa Até já te chamei de meu amor Mas você me fez de besta E agora quer comer do prato que cusriu Quanto mais precisei de você, você sumiu Grita bem alto, eu volto é porra, Teresina Eu volto é porra, eu volto é nada Eu tô na vida de solteiro curtindo Jogue-se Eu volto é nada, eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Eu volto é nada, eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Eu volto é nada, eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Respeito, MF, porra Balança pro papai, o nome dele é Juan Prado Eu fiz de tudo por você Te dei uma vida de princesa Até já te chamei de meu amor Mas você me fez de besta E agora quer comer do prato que cusriu Quanto mais precisei de você, você sumiu Eu volto é porra, eu volto é porra, eu volto é nada Eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Eu volto é porra, eu volto é porra, eu volto é nada Eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Vem Teresina Eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher Eu tô na vida de solteiro Curtindo com a mulher